Ou de casa, ou de fora, Maria, vai ver quem é. Este é um trecho da música típica da Folia de Reis. Festa que remete a três reis magos que partiram do oriente, conduzidos por uma linda e brilhante estrela para a cidade de Belém, onde, segundo o apóstolo Mateus, conseguiram visitar Jesus Cristo logo após o seu nascimento. Nesse encontro, eles ofertaram ao menino Deus ouro, incenso e mirra, presentes que tinham um significado especial. Em diversos países, o dia dos reis magos é comemorado em 6 de janeiro. No Brasil, alguns estados celebram a data com uma mistura de elementos religiosos e profanos. Na Bahia, por exemplo, há dois séculos se destaca o Reisado de São Vicente, no distrito de Ticuaruçu, em Feira de Santana. Esta importante manifestação cultural, passada de geração em geração, reúne moradores da localidade e pessoas de várias regiões do país, que externam sua fé na missa em celebração à festa de reis. Apreciam as comidas típicas e se divertem com o cortejo do Reisado, que conta com samba de roda, charanga, representações de personagens bíblicos e de figuras folclóricas, além de uma vasta programação musical no palco fixo, situado ao lado do mercado de Ticuaruçu. A equipe da TVMCE fez o registro dessa tradição secular, que faz parte do calendário oficial de festejos populares de Feira de Santana. Confira conosco! A equipe da TVMCE fez o registro da TVMCE, Gente, nós estamos aqui ao lado do secretário de Cultura de Feira de Santana, Edson Borges. Querido Edson, fala um pouquinho para nós o significado dessa festa, fala um pouquinho para nós sobre a alegria. Olha, essa festa é uma das mais tradicionais de Feira de Santana. Aliás, São Vicente, Outicuaruçu, é um dos distritos mais tradicionais de Feira de Santana. Tem uma coisa, por exemplo, que pouca gente sabe. Maria Quitéria foi batizada nessa igrejinha aqui, de São Vicente. Então, esse é um distrito que tem história. Essa festa já existe há muito tempo, o Reis Aiticoaruçu já tem há muito tempo. Embora eu tenha assumido a secretaria no ano passado, mas eu não tive a oportunidade de preparar a festa do ano passado. Porque ela é logo no início, 6 de janeiro, eu assumi no dia 1º. Tive a formatura de um filho e terminei nem vindo à festa. Então, na verdade, o primeiro Reis Aiticoaruçu eu estou vivendo agora como secretário. Eu já conheço como jornalista. Eu estive aqui já há algum tempo, uns 90 dias antes da festa, comecei com a comunidade. E eu acho que essa festa pode ser muito mais rica do que é. Hoje, por exemplo, foi muito legal. O Reis Aitico foi muito legal, o cortejo, muito animado. Muitas pessoas caracterizadas realmente dentro da festa. Mas eu acho que pode melhorar mais ainda. Quer dizer, melhorar mais ainda essa parte mais tradicional, essa parte mais cultural. A parte mais festeira, digamos assim, a parte mais profana, está ótima. Nós tivemos um público espetacular no sábado. Hoje a gente está repetindo a dose, está certo? E amanhã, segunda-feira, a comunidade faz aqui, por livre e espontânea vontade, uma segunda-feira da ressaca da festa de Aiticoaruçu. O cortejo hoje de Reis foi muito legal, muito bonito, entendeu? Eu até fotografei, filmei também, porque eu gosto disso, né? Então, eu acho que a gente pode melhorar mais ainda. Claro que, para melhorar, tem que ter muito o envolvimento da comunidade. Porque eu costumo dizer, tradição, você manter uma tradição, ou resgatar uma tradição, depende do coração da comunidade. Então, o povo de Aiticoaruçu é que é co-autor desse projeto. Eu diria que é autor. Autor. Então, viva os autores dessa festa. Viva os autores. Viva Aiticoaruçu. Viva Aiticoaruçu. Viva São Vicente. Viva São Vicente. A gente está aqui ao lado do diretor de eventos da Prefeitura de Feira de Santana. Senhor Naron, meu querido, fala um pouquinho para nós dessa sua alegria de estar aqui mais um ano, contribuindo, participando, dirigindo, idealizando, enfim, vivenciando essa festa tão importante para a Feira de Santana. Bom, esse é o meu melhor salário. O salário de quem produz é ver as coisas acontecerem dentro daquilo que você projetou e você conseguir contemplar esse público que está aí do melhor. É a gente dar o melhor da gente. Eu acho que não há salário maior do que esse. E festa de reis. É a festa que abre o calendário oficial dos eventos oficiais do município de Feira de Santana. É a festa de reis, que vem crescendo ano após ano. Inclusive, ela já chegou a um ponto que ela tem que ser repaginada por conta que vocês estão vendo aqui, nós não temos nem mais espaço físico para a grandiosidade desta festa. E a gente fica feliz por conta de que a parte do governo a gente tem feito, mas, na realidade, o evento acontece mais em função das pessoas que aqui vieram para prestigiar o evento. Porque é evento o que é? É evento é público. É o público satisfeito. É isso que a gente está vendo aqui. Então, fico feliz. Agradecer a vocês que aqui vieram para poder divulgar esse evento lá fora. Isso é muito importante, porque a gente não faz evento sem o apoio da comunicação e da grande estrela, que não são as estrelas que se apresentam no palco. A grande estrela está lá embaixo. É o público. Então, a festa é do povo? Com certeza. Para o povo? A festa do povo para o povo e ser um povo não existe festa. Então, vida longa a todos os projetos para o povo, meu querido. E um beijo no seu coração da TV MCB. 2018, de paz, de harmonia, de que estejamos aqui para o ano de 2019, abrindo oficialmente o calendário das festas oficiais do governo de Feira Santana. Ave Maria, viva a vida! Viva a vida! Gente, eu estou aqui ao lado dessa figura maravilhosa. É de Ed Bonhaus. Falei certo, Ed, seu nome? Querido, fala um pouquinho do trabalho que você desenvolve na cidade de Feira de Santana. Fala um pouquinho do teu sentimento e da promoção de festas tão importantes como essa que está acontecendo hoje aqui. Pois é, muito boa noite a todos os ouvintes desse programa, de grande audiência. Como ela bem disse, eu sou Ed Bonhausen, produtor cultural aqui da cidade de Feira de Santana. E a gente vem nessa batalha de promover alguns eventos dentro da cidade de Feira de Santana, buscando, priorizando uma boa qualidade no serviço, levando a toda a população um serviço de qualidade dentro do que a gente propõe, que é uma cultura de excelência. E aí a gente está aí nessa história, fazendo essa promoção e espero que a cidade esteja gostando. São 16 anos nessa militância, nessa luta. A Secretaria de Cultura vem sempre inovando, buscando priorizar a qualidade, a excelência e serviço, trazendo boas atrações para alegrar a comunidade, fortalecer a cultura local. É o que está acontecendo aqui em Ticuaro Sul. É mais um ano que a gente vem na batalha de fortalecer a cultura com o Reisado, que é uma tradição em Feira de Santana, viu? Então, fantástico, querido. Vida longa, todos os seus projetos, a sua gestão. E viva essa festa, viva, né? Viva o Reisado de Ticuaro Sul, viva a Feira de Santana, esse povo lindo, maravilhoso, com sua cultura resistente como sempre. Viva a resistência! Viva a resistência! Viva o Reisado de Ticuaro Sul, viva a resistência! Viva a resistência!